Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha prima, ela é da minha escola. Prima não? Como é? Amiga! É. Pode ser prima ou não é prima? Tá bom. E o que vocês vão fazer hoje? Brincar de massinha. Ô gente, pra quem não sabe, ela tem um canal, se chama... Yasmin Cristina no Quintal da Bisa. É, Yasmin Cristina no Quintal da Bisa. Yasmin Cristina no Quintal da Bisa. Ah. Gente, a gente pegou a soma que nem era daqui pra gente fazer, ó. São essas aqui. Isso aqui a gente vai fazer de sal, açúcar, né? Gente, olha ali o saco de panelinha. Olha quanta panelinha. Mãe, tem até aquele amassador de carne. É. Aquele negócio lá, como que chama? É assim. Na verdade, isso é uma flauta. Deixa eu ver se eu consigo cantar para a frente. Aí a gente vai brincar de massinha, né, Linha? Uhum. Gente, eu não chamo ela de Yasmin. Eu chamo ela de pudim. Por quê? Sim, irmã. Vamos, Pô. Vamos. O que vocês vão fazer aí de bom? Comidinhas. Eu vou fazer a ervilha, tá? Eu vou fazer basquete. O que é basquete? Basquete? O que é basquete, mãe? Não sei. Basquete é aqueles pauzinhos de comida. Ah, aquele lá que aparece no Papai Pig? Espaguete? É. Ela vai fazer espaguete. Ah, espaguete. Língua de criança, gente. Quem entende língua de criança? Bim, você acha melhor fazer aqui ou aqui no prato? Pode fazer no prato, porque aí o prato vai caber mais. E até fogão. E a Tchuca adora esse forno. Como que vocês chamam isso de forno? Micro-ondas. Micro-ondas. Ah, a mãe não tá lembrando mais de nada, não. A Férez tá deixando a mãe doida. A gente vai comer. A gente vai fazer aqui, né, mim? Uhum. Me ajuda a fazer ervilha? Tá. Depois você faz o espaguete. Aqui. A gente... E o espaguete. Vai, mim. Vamos fazer, né? Eu tô fazendo. Eu fiz dois. Ó, mim. Eu já fiz quatro. Nossa. Então, quando a mim caiu... Nossa, até prato caiu. Ô, mim, por que você não vai decorando o prato? Vai ser quatro pratos. Aí a gente... Por que a gente não faz uma sopa? Aí vai virar ervilha com... Com... Com espaguete. Com... Com milho. Essas coisas. Uhum. Vamos juntar as ervilhas, então. Juntar as ervilhas. Essas ervilhas grudou, gente. Gente, as ervilhas grudou. Eu vou botar isso pra fazer um padrão que isso aí é amassado. Cadê? 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 Eu vou te... Isso vem aqui. Eu vou manter pra cá? Não. Nossa. Você vai fazendo ervilha enquanto eu faço milho. Faz a ervilha enquanto eu faço milho. Legal. Esse é o resto de amarelo. Oi. Ai, gente. Esse amarelo tá doido, mãe. O que é que eu amassi? Deixa aqui. Mãe, olha isso. Ah. Tá bom, tá bom. Tá doido, eu não consigo amassar. Eu não consigo. Só esse daí que eu consigo. Porque é assim, eu vou amassar. Tá. Ó. Então, eu vou fazer a ervilha enquanto eu faço milho e zombar. As duas, as três. O que é que vocês vão fazer de bom aí? A gente vai fazer uma sopa com arroz, né? Ervilha. Vai ter pudim? Porque eu tô vendo a forma de pudim ali. Ai, vai ter. Aqui. A gente vai fazer um pequeno e outro grande. Tá, mas isso. Cada um vai ter um sabor. Não é assim, no milho? É. Tá falando milho inteiro ou só os concorrentes? Os grão. É só os grão? Ou milho inteiro? Milho inteiro. Os grãozinhos do milho. É aquele lá que a gente come com a sopa. Sabe aquele lá que você fez com o arroz? Assim, ó. A gente comeu. É esse. Um... Um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto